E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. De hoje o primeiro vídeo do Black Ops 4, que eu tive a oportunidade de gravar na E3. Muito obrigado Black TV pelo convite, foi irado. Vocês já estão vendo a gameplay aí, eu joguei de Battery, mas antes de eu começar a falar aqui sobre o jogo e explicar a gameplay, só queria lembrar que vocês tínhamos um monte de jogo que eu joguei na E3, exclusivo. O link tá aí no topo da descrição, clica aqui na playlist, você pode ver todos os jogos que te interessaram da E3 e assistindo em sequência. Eu gravei duas partidas de COD, eu vou gravar essa aqui agora e depois eu solto a outra também. Beleza? Eu peguei a Battery, essa partida começou e tava na sala eu e o Lucky, e eu fiquei conversando com o Lucky, eu não personalizei a Battery, isso foi muito ruim. E eu peguei um time horroroso, só que ele deixasse bem claro, e a gente tava jogando no console, e como vocês sabem, não é muito minha praia. Então, já tô avisando esses três pontos pra depois eu poder chorar e não falarem nada. Então vambora. A partida começou, eu quero que vocês percebam uns detalhes no mapa, esse mapa já tá bem famoso, a gente já tinha visto, eu já fiz o First Blood, e a gente tava jogando aquele modo de capturar a zona. Eu demorei um pouco pra aprender a ler o mapa, de onde os caras vindo e tal, eu tenho muita dificuldade em ler o mapa, o Drizzi pega no meu pé com a doido, não pode ir pra mim e mirar no meu controle é muito difícil, né? Mas eu sabia de onde o cara tava. Eu gosto muito desse slide, é um elemento que eu fiquei feliz que eles não tiraram, eu acho elemento muito bom. Joguei uma bombinha no cara e me curei. Eu tava ligeiramente na cura porque eu tinha jogado de manhã no stand, e esse aí a gente jogou numa salinha fechada, né? O Lucky tá no outro time, o Lucky deu muita sorte, porque o Lucky joga bem, e o Lucky é um time bom, né? Eu sou topíssimo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu peguei um time horroroso, eu tava sozinho, então eu sou embaçado. Tempo inteiro me curando, vocês podem ver, eu consegui ter umas reações ainda de voltar e pegar os caras, mas realmente, eu sou lento no controle, essa stress no mouse eu tava assim, ó. Mas como eu tava no controle, eu sempre o sofrimento à parte, tá? É, um detalhe, eu gosto muito da Battery, é um personagem que eu joguei bastante, vocês vão ver. E eu gostei da build que eu fiz com ela e tudo mais, a arma que eu testei depois, vocês vão ver. Aí eu tava cru, aí é o meu personagem sem nenhum attachment na arma, sem nada, né? Aliás, eu tô só com a galera do COD, e eu não sei como, eu sem montar a classe, sem fazer nada no controle, eu tava normalmente carregando o meu time, tava embaçadíssimo. No segundo jogo, o Ragazzo chegou, melhorou um pouco a situação, vocês vão ver. Olha isso, tem que buscar de Cosma, tem ninguém, que nervoso! Triste, né? Uma coisa, quando você pega uma classe, mas ninguém pode pegar aquele personagem, né? Então, isso também limitava bastante as nossas escolhas, assim que alguém pegava, você não podia repetir o personagem. Eu queria, por exemplo, na segunda partida, ter pego o brother do escudo, preciso ver o porquê, ó. Aí, beleza, aí cheguei nas costas, dessa vez eu virei, ó. Aí, quando eu virei, vai certo. Já dei a bombinha, ela é sick, previ, vique, dei hit, já cheguei mirando e atirando, prefire, quase morri. Recuei um pouco, a gente precisava segurar a zona B. Por que eu não curei? Olha que aflição, ver depois é foda, né? Entraram, contestaram, eu não sabia por onde, mas aí eu decolei, ó. Ali o bagulho tava louco, dei meu amiguinho de escudo, deu pra levar, contestaram pelas costas, porque vocês viram que tinha um cara ali, mas não olhou, morreu também. E aí fica complicadíssimo, né? Essa passada foi complicadíssima, meus amigos, vocês não estão entendendo. É legal vocês observarem, né? O meu personagem sem tá com nada montado, o personagem cruzão mesmo. E a diferença que vai dar pro segundo jogo, quando eu coloco uma mira, quando eu coloco um hefty fire e tal, já melhorou bastante. Eu gostei bastante desse code, eu vou dando a minha opinião. Tá muito divertido, ainda bem que eles tiraram um pulo, andar pelo aparelho de coisas do tipo. O slide realmente é uma função que eu acho que fica bem legal. Eu gosto desde do airface do slide, né? Então, acho que deixar o slide foi uma boa decisão. Eu acho que o jogo tá muito bonito, muito colorido. E tá muito divertido. Os gadgets tão maneiros, eu não consegui testar o gadget do... Olha, mas atira muito mal, né, Pati? Mas vocês podem ver ali, eu quero... Puta, mas tava jogando mal ainda. Não é até o finalzinho, eu dou uma melhorada ainda. Eu pego uma... Ah, não, essa parte daí já acabou, deixa eu ver. É porque são rounds, né? Então, acho que esse primeiro round a gente toma uma surra sem precedentes. Eu achei que tá bem legal competitivamente falando o jogo. Eu espero que os modos de jogo sejam bem jogados e não fique só no TDM como normalmente é. Porque os modos de jogo tão bem legais. Esse Domination tava bem bacana. É uma mistura de pontos de base, né? Então, você tem que atacar e dominar a base. Porém, seu time também tem vida. Então, você não pode ser 100%... Como é que fala? Quando você não pensa nas suas atitudes, você não pode ser, tipo... Não é responsável que vai fazer. Você pode ser impulsivo. Você não pode ser impulsivo e sair morrendo localmente. Os caras fizeram um ponto. Se você é impulsivão e sai se matando, você se prejudica. Porque você pede o respawn, né? Então, não é uma boa ideia. Enfim. De novo, vale dizer. Eu achei que o Kod tá bem gostosinho. Eu tô ansioso pra ele lançar e joga na E3. Depois a gente sente bastante vontade de jogar em casa, né? Então, enfim. 1-0 pros caras. Segundo round. Começamos. Então, agora, até que é bom observar. A gente tem 25 vidas ali embaixo da nossa lateralzinha, né? A gente tinha que... Ah, a gente tinha que proteger as zonas, né? Nesse aí. Beleza. Eu já comecei a ter um pouquinho mais de noção do mapa. Tava ficando um pouquinho mais ligeiro em piorar com os controles e tal. O First Blood de novo meu. Outro não tinha sido meu, será? Talvez não. Eu tentando aprender a segurar recoil nessa hora. Porque, assim, eu tava jogando e aprendendo, né? Eu imaginei que tivesse como me movimentar e pegar os caras de costas. Então, eu decidi arriscar. Fui na moralzinha. Fui jogando safe. E aí, não deu, né? Aí, trombei de frente com o maluquinho ali. Apanhei o que sei. Mas eu já tava começando a ficar um pouco menos pior nas coisas. Aí, eu vi que meu time tinha largado o ponto B, né? Então, todo mundo no ponto A. Ninguém no ponto B. Eu tentei ainda dar uma ronchadinha ali. Consegui contestar. Me curei. Sabia? Ai! Aí, eu fiz errado. Por que que eu devia ter feito? Preparada a bomba, dada a cara e jogada. Aí, eu tentei dar a cara e preparar a bomba. Esses errinhos bestas que a gente até se acostumar com o jogo, a gente realmente comete, né? Ai, que tá foda. Olha só que tristeza, né, Patifão? Só ver Sam's. Ah, tudo bem. E é triste, né, mano? Porque desequilibrou muito o time também. Ficou foda. Aí, a gente já perdeu o ponto B. O nosso radar tava com um counter, eu ia e vi que é um saco de lidar. Olha aí. Joguei bomba, morri. Que horror, né? Que coisa horrorosa. Mas ainda matei alguém depois de morrer? Talvez. Aí, tem relação de costas, outro de costas. Eu não erro, né, mas... Pelo menos, até aí, eu já não tava mais rando tiro. Comecei errando tiro de costas. Dá pra ver a minha curva de aprendizado enquanto eu vou jogando, né? Triple kill. Show. Aí, peguei a granadeira, ó. Primeira vez que eu peguei a granadeira, que é a skill da minha minazinha. Eu falei, vamos testar essa bagaça aqui, né? Vamos ver se o negócio é bom mesmo. Opa, aí. Eu já vi que pegaram o nosso ponto. Tá contestado. Aí, comecei a ver os caras. Aí, comecei a churver bomba. Aí, ó. Olha a churva de fio. Olha a churva de fio, moleque. Sobrando. Aí, nice. Aí, tava com o EV ali, pãs. Sotei o EVzinho. Não entendi nem como vi o bagulho. Tinha um Hellstorm de zera. Tentei trocar um tirinho. É o maluco que já veio de shield. Esse de shield aí é o Lucky. É um fedido, né, mano? Pra ficar jogando de vídeo. E o bagulho não cai, mano, ó. Você manda bomba, o maluco que tá de flakjacket. Você tenta ir circular ele, ó. Nada leva o maluco. Aqui, ó. Que merda. Olha que merda, mano. Mas tudo bem. Eu tava com a air strike. Eu acho que eu induzei o air strike. Ó. Soltei. Vídeo onde a galera tava. Soltei os primeiros ídios. Acertei uma galera. Pô! Matei alguém? Não, por favor. Mas foi legal pra eu ver onde é que os caras estavam pelo air strike, ó. Lá meio lanche, ó. Ó, ó. Um de vida. Um de vida. Não morre! Que raiva! É o Blitz no Rainbow. É o cara de escudo aí, o Reno. Ah, que saco. Os caras contestando, eles iam te pegar o último ponto. A gente tava com duas vidas a menos. Então morrer não era uma opção. Matei o maluco. Não vinguei. Acabou lançar. Opa, deve ter quebrado o escudo dele, né? Sete de vida. Relay. Legal perceber que o Rio, apesar de você injetar ele não é instantâneo, né? Ele vai te rilando ao longo do tempo. Os nanorobôs vão te curando. Deve ser isso, né? Pra curar, foi ele bem se bala, amigo? Só nanorobôs. Tentei circular, dar a volta, abrir tá todo mundo ali. Já consegui levar um. Mas se aquele cara não tivesse ali me esperando, eu ia ter feito o quê? A chassina. E aí eu morri, já tinha morrido pra cacete já. E aí, como vocês podem ver, a diferença de placar minha pro resto do meu time era muito gritante. Isso que eu não sei jogar o console, isso que eu sei nada. Mas não tinha o que fazer, né, amiga? Aí, realmente, a coisa estava feia pra gente. Segundo round perdido, não é nem pra ser equilibrado, né? Tava uma tristeza. Então tá aí. No meu poção, olha o luck, ó. Ele que fez, ó. Watch out. Ajax. Olha que bagulho quebrado, mano. Olha. Olha, que quebrado. Ó, só shield block, shield block, shield block. Na moral, o luck salamander, eu teria vergonha de jogar com esse personagem, tá? Só queria deixar isso aí no ar. Terceiro e último round. Ainda com o meu personagem em cruzão, mais uma vez eu peço pra que vocês venham no próximo vídeo. E percebam a gente feeling... Nossa, que eu fiz um partidão, sério. O próximo vídeo vai ser boladíssimo, boladíssimo. Eu tentei snipado, outra vez eu tomei cheiro dali e tal. Daí aquela estripadinha. Aquele slide, achei esses caras. Vou sim trocar com o primeiro. Macho que é um pouco segundo. É carreguei na hora errada, obviamente. Aí eu me lasquei. Aí eu devia ter deitado aqui, só de me ver, me dava e deixar aflito. Eu devia ter dado um estirinho deitado, jogando uma granadinha. Acontece nas melhores famílias. O time já tava com duas vidas a menos, enquanto tínhamos os caras apenas com uma que foi a morte que eu fiz, aquilo que eu fiz. É aquilo, né? Eu devia ter jogado um pouco melhor também, tendo a minha dificuldade de jogar no controle. Mas tava muito gostoso, tava muito divertido. E eu que não gosto de jogar o COD no controle, pra eu me divertir, quer dizer, eu realmente acho que esse COD tá muito bom. Vejo bastante potencial no bichinho, sabe? Isso é uma coisa bem bacana. Acharam o caminho aí do COD aí, filho. Eu acho o caminho forte do COD. E, mano, tá muito legal. Nos gráficos tão bem bonitos, a jogabilidade tá bem fluida. Ó, ó o maluco ali, ó, sozinho, ó, matando meu time. Cara de costa, igual. Olha isso, que horror. Um maluco sozinho no meio da floresta, matou todo mundo. Aí contestaram. Reculei direitinho, mas errei todos os tiros. Aí nessa hora eu me revoltei. Eu me lembro que na hora eu me revoltei, falei, por que que comigo o automírio não funciona, né? Porque o COD tem um M-Assistzinho. E aí eu comecei a depois tentar forçar um pouco, acho que daí, se não me engano, eu começo a melhorar um pouquinho o uso do I-Assist. Isso ajuda bastante durante o tempo. Ó, aí eu já comecei a, tipo, tentar jogar mais leve na analogiquinha, pança. Aí eu já tava machucado pra cacete, entendeu? Eu me tirei, me tirei nas costas, porque é o que acontece, né? Eu tento, eu tento, mas eu acabo me frustrando muito. Nem sempre o bagulho é fácil. Esse é essa, tá foda, mas e na próxima? Não, na próxima parte eu joguei o fim, mano. Vocês vão ver, vocês vão ver. E ó, se quer mais COD, deixa o like aí. Tô muito ansioso pro COD lançar pra eu poder trazer com os menininho aí, com os amiguinhos, funckzinho, drizinho, logueirinho. Vai ser irado jogar um CODzinho com os moleque, hein? Você já vai deixando seu like aí pra quando o jogo lançar. É aquilo, eu sempre tenho um jogo principal no meu canal e sempre tenho um main game e... É, depende muito do meu ânimo, mas, mano, eu realmente me diverti muito jogando esse COD, tá ligado? Foi uma experiência bem gostosa. E foi tão gostoso que eu tô até pensando em pegar pra console, vocês acreditam? Vocês estão pensando em abandonar. E aí, perdemos! Foi 3x0. Eu espero que vocês tenham gostado. Não percam o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou arrumar essa bagaça. E aí, adivinha, né? E aí, no próximo vídeo eu vou... Será que você não era o Lodi, não? No próximo vídeo eu vou arrumar minha classe. Mano, aí vocês vão ver a diferença. Demorou? Gostou? Deixa o seu like. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Até lá. E valeu! E valeu!